Eu não acredito, mataram o Sonic aqui no GTA V E esses aqui são os principais suspeitos por terem feito esse crime Mas eu sei que foi você, Ryder Eu? Mas por que seria eu? Porque o novo desenho do Sonic tá dando mais audiência do que Patrulha Canina E você sentiu inveja, eu te conheço, Ryder Não, não, não fui eu Olha só, eu vou te explicar o que aconteceu Eu tava passeando com ele Guys, guys! Cadê minha cabelinha? Parece que eu perdi você Eu comi o seu cachorro! Quando eu olhei pro lado, eu vi o Sonic Mas não era o Sonic do bem, e sim o do mal Agora eu virei o Sonic.exe e eu vou matar você Não, por favor, não faça isso comigo Devolva a Skye Até que apareceu o bebê Sonic E ele percebeu que seu pai não estava normal Ai, meu Deus! O papai do mal! Ele vai matar o Ryder! Eu não vou deixar isso acontecer Vou pegar esse carro e atropelar o meu pai Porque o Ryder não tem nada a ver com isso Ai, papai do seu massa! Você tem que voltar até normal! Ai, peraí! Sobe aí, Ryder! Vambora! Então eu entrei no carro e o bebê Sonic Fugiu dali, me salvando do seu próprio pai Ah, então quer dizer que foi o bebê Sonic Que matou o pai dele? Ai, cucutatá, cucutatá! Não fui eu! Lógico que foi! O Ryder acabou de falar que você atropelou ele O papai é muito forte O atropelamento não ia matá-lo Eu só quis salvar o Ryder Ah, tudo bem! Você deve ter razão, bebê Sonic Que você devia estar muito decepcionado Com o que seu pai tornou Se tornou, né? Ai, meu Deus! Eu odeio quando ele ficava cheio de sangue assim Peraí! Amy Rose! O que você está fazendo aqui na lista dos suspeitos? Eu não pensava nisso Por que a namorada dele está sendo uma suspeita De um crime tão nojento e horroroso? Ai, é porque a gente estava tendo umas DR, né? No final do relacionamento Sabe, ele estava saindo muito E você estava ficando saco cheia Eita, é aquilo, né, galera? Em briga de marido e mulher A gente não mete a colher Mas nesse caso eu preciso saber O que aconteceu entre você e o Sonic, Amy Rose? Ai, cara, vou até te explicar Foi assim, ó Ai, meu amor Eu vou querer essa joia aqui, ó Ela é uma joia rara Muito bonita Amy Rose, você está achando Que eu vou te dar um anel De mais de um milhão de dólares? Ai, que grosso Então por que você me trouxe aqui? Eu queria tanto um anel Você é um péssimo namorado Você é um péssimo namorado Quer saber? Eu quero terminar com você Ah, quer terminar comigo, Amy Rose? Problema é seu! Liberdade! Agora eu vou poder fazer o que eu quiser Nossa, que doideira, hein, Amy Rose? Então quer dizer que vocês não estavam mais namorando Pois é, eu fiquei muito chateada Mas depois eu até agradeci a Deus Seu livramento, né? Ai eu compus uma música pra ele Olha só Malvada, safada, que é crime Eu sou karma Metida Luxura, né? Praga de balenciaga De costas me encarar A tua vizinha Eu sou Na BMW Borrando batom Toda boa Boa, boa, boa menina Solta esse beat Eu resolvo por cima Sonhei com campos de morango Tu provando da fruta Enquanto eu tava dançando Ah É... Tá bom Gostei da tua música Parabéns Continue assim Música feminina atualmente é complicado Mas olha só Homem-Aranha O que que você tá fazendo Na lista de suspeitos Que matou o Sonic Você é um super herói Ele virou um super vilão Então faz todo sentido Eu acho que foi você Que matou ele E aí cara Beleza Tranquilo Pode ficar de boa Cara Porque o Homem-Aranha Não mata ninguém Eu sou legalzão Um amigo da vizinhança Muito maneiro Ah Tá bom legalzão Mas então me prova O que que você fez com o Sonic Você conhece ele Que eu sei O que que aconteceu Me conta Pode ficar tranquilo Cara Eu vou te contar a história toda Pega a visão Tava eu e ele ontem Num circuito de moto de rali Ai Sonic Seu baixinho Você nunca vai conseguir ganhar De mim na corrida de rali de moto Morou mano Você acha que não? Eu tenho certeza Otário Então eu virei cara E daí eu fui ver A minha moto Bem melhora Ela tava muito bonita Mas aí Eu fui conferir a moto Do Sonic X E ela tava mais bonita ainda Quando eu virei Eu fiquei focadão na moto Enquanto ele tava fazendo Uma sabotagem na minha Ah Aquele otário Tá virado de costas Ele acha que vai ganhar a corrida Mas eu vou tacar um monte de explosivo Na moto dele Opa Calma aí Que isso Eu sou minha aranha É lógico que eu percebi na hora E a gente começou uma troca de tiros cara Só que daí Eu peguei um explosivo Que eu também tinha E estourei tudo E saí correndo de lá Mas quando eu olhei pra trás O Sonic ainda tava vivo em pé Tá ligado? Você não vai me pegar não Seu otário Tchau Eu sou legalzão Eu sou um spider bro Tá bom minha aranha Eu vou acreditar em você Mas então só me sobram Mais três opções O Homem-Aranha Sonic O Sonic Excalibur E a Pomini Do Digital Circus Quem será que foi? Foi o Sonic de armadura Você acha mesmo Pomini Mas por quê? Porque eu vi uma coisa Muito suspeita ontem Olha só Ah legal Eu comprei esse super carro E ele tem uma velocidade Muito melhor Do que a de todos os carros do mundo Olha esse super carro E essa super velocidade Aqui Uhul Yeah Eu vou atropelar o Sonic Com isso aqui E daí Eu vou me tornar O melhor Sonic da cidade Ah Eu estou te vendo Sonic Excalibur Se o Sonic morrer Eu vou saber que foi você Ainda bem que eu não tenho Ninguém me vendo Eu vou matar aquele Sonic De uma vez por todas Ah Acelera com tudo É pra ele estar por aqui Cadê? Cadê? Uhul Nossa Eu atingi o Sonic Com uma velocidade Super Sônica Haha Nossa Esse carro é realmente incrível E sem ele pra me atrapalhar Eu vou poder dominar a cidade Sendo o cara mais rápido do mundo O melhor ouriço de todos Deixa só eu ver se ele morreu mesmo né Porque se ele estiver vivo Eu vou ter que atropelar ele de novo E eu não quero ter que fazer o mesmo trabalho duas vezes Deixa eu beber Olha Mortinho da Silva Seu lixo E são cumprida Meu Deus Você viu isso tudo Então foi você Sonic Excalibur Toma essa aqui então Seu idiota Pega ele Pega ele Toma aqui Sai do tamanho daqui Sonic Aranha Sime Rose Toma aqui ó Sonic Excalibur Seu bandido Bum Bum Nossa senhora Você está preso Em nome da lei Uhul Mais um mistério desvendado Eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou desse aqui Eu tenho certeza que você vai gostar do que está aparecendo na tela agora Onde a gente descobre quem matou a Pommele aqui no GTA Um beijo Até a próxima e tchau E esse cara vai pra cadeia